Então, para nós começarmos a nossa aula de hoje, eu queria falar do exercício da semana anterior, da aula anterior, melhor dizendo, que dizia o seguinte, propõe uma representação mecanística para cada uma das seguintes reações. Então, nós temos duas situações aqui. Uma situação é a obtenção do 2-buteno a partir do 1-butanol em meio ácido e sobreaquecimento. E o item B, a obtenção do 1,2-dimetilciclohexeno a partir do 2,2-dimetilciclohexanol, tá bom? Utilizando ácido e sobreaquecimento. Então, o que nós falamos na aula anterior, ok? Nós falamos a respeito da síntese de alcenos, mostrei para vocês, indiquei na realidade alguns vídeos aqui do canal que também abordavam a síntese de alcenos, que eram as reações de eliminação de primeira e segunda ordem. E, mais propriamente dito, na nossa última aula, nós focamos na síntese de alcenos a partir de álcoois, que são as reações de desidratação de álcoois. E aí, como o próprio nome já fala, nós temos a produção de água, ok? E também de um alceno. Então, o nosso objetivo agora é propor um mecanismo, ok? Que represente essas reações, tá? Então, nós vamos obter o 1-buteno a partir do 1-butanol em meio ácido e sobreaquecimento. Então, aqui nós temos a estrutura, ok? Do 1-buto. E o que nós precisamos aqui na realidade? Essa reação, ela é feita em meio ácido. Então, essa espécie aqui, H3O+, ela está representando uma molécula de água protonada com ácido, ok? Lembrando que o H+, é apenas uma representação. O que nós temos, quando nós nos referimos a um ácido, nós temos essa espécie aqui, H3O+, que é uma molécula de água e em um dos seus pares de elétrons livres, nós vamos ter a protonação de um íon H+. Ok? Então, essa estrutura aqui está representando o meio ácido. Então, o que acontece? Um hidrogênio, na forma desse H+, ele vai protonar o grupo OH, ok? Do álcool. E aí, nós vamos ter a formação dessa espécie aqui, que é um álcool com a sua hidroxila protonada. Lembrando que no oxigênio, nós temos pares de elétrons livres, por isso que essa protonação acontece. Então, essa é a primeira etapa. Nós temos a protonação do grupo OH do álcool. Na segunda etapa, ocorre a quebra, ok? Dessa ligação carbono-oxigênio e, consequentemente, uma vez que essa ligação se quebra, nós temos a eliminação de uma molécula de água e a formação do carbocátion. Esse carbocátion que se formou aqui, ele é um carbocátion primário. Só que nós temos carbonos na nossa cadeia aqui, que são carbocátion secundários. Portanto, como o carbocátion primário é muito instável, existe a possibilidade de ocorrer rearranjo. E o que seria esse rearranjo, na realidade? Um dos hidrogênios que está ligado a esse carbono mais próximo do carbocátion, ele migra para o carbono 1 e, consequentemente, a carga positiva passa a ficar centralizada no carbono 2. E aí, nós vamos ter a formação de um carbocátion secundário. Tudo bem? Uma vez, então aqui temos a formação do carbocátion secundário. Uma vez que esse carbocátion se forma, o que acontece? Uma outra molécula de água, ela vai se aproximar, ok? E ela vai remover um dos átomos de hidrogênio ligado a um dos carbonos vizinhos, ok? A esse carbono que contém a carga positiva. Qual dos carbonos vai ser mais viável? Então, com a regra de Markoenikoff, a adição de hidrogênio é feita ao carbono mais hidrogenado. Ao contrário, a remoção de hidrogênio vai ser do carbono menos hidrogenado. Então, nós vamos, na realidade, remover o hidrogênio desse carbono aqui, ao invés do carbono 1. E aí, consequentemente, removendo o hidrogênio, nós vamos ter a formação da dupla ligação entre esses dois carbonos. E isso justifica a formação do 2-buteno. E, consequentemente, nós vamos ter no final a eliminação de uma molécula de água protonada, que seria o H3O+. Então, por que nós dizemos que ela é uma reação catalisada por ácido? Porque um catalisador, ele é uma espécie que participa da reação, mas essa espécie não é consumida na reação. Ou seja, no final, nós temos a liberação, a regeneração, melhor dizendo, dessa espécie de novo. Então, se vocês observarem, o que nós temos como reagente? O H3O+, representando o ácido. E o que a gente vai ter aqui no produto final? A regeneração dessa espécie, H3O+. Então, o catalisador, ele não é consumido na reação, mas ele participa, ele é importante, obviamente, do mecanismo dela. Sem ele, a reação aconteceria muito mais lentamente. Ou, em alguns casos, essa reação seria tão lenta que, muitas vezes, imperceptível. Então, vamos lá ao item B. No item B, nós temos que explicar a formação do 1,2 de metilciclohexeno a partir do 2,2 de metilciclohexenol em meio ácido e sobreaquecimento. Então, temos aqui a estrutura do 1,2 de metilciclohexenol. Então, é um álcool cíclico. Qual é o mecanismo? A mesma coisa. Então, nós temos essa espécie aqui, o H3O+, que está representando uma molécula de água protonada pelo ácido. Se aproxima dessa estrutura e nós vamos ter a protonação do oxigênio presente na hidroxila do álcool. Lembrando que o oxigênio tem pares de elétrons livres. Então, esse hidrogênio vai ser transferido e ocorre. E aqui nós vamos ter a formação de um álcool protonado. Então, uma vez que formou esse álcool protonado, o que acontece? A ligação se quebra. Então, a gente tem aqui a etapa 2. A ligação se quebra e uma molécula de água vai ser eliminada. Por conta disso, forma-se um carbocátion no local onde ocorreu a quebra da ligação. Uma vez que esse carbocátion se formou, aqui nós temos na realidade, onde está a carga positiva, um carbono secundário. Então, esse carbocátion é um carbocátion secundário. Só que esse carbono vizinho a ele está ligado a 4 átomos de carbono. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer um rearranjo para formar um carbocátion mais estável. Então, esse grupo metila migra para o carbono secundário, onde está a carga positiva. E, consequentemente, o carbocátion passa a se formar, agora, com o carbono terciário. Então, nós vamos ter a migração do grupo metila para o carbono 1, ok? E, consequentemente, a carga positiva vai ficar centralizada aqui nesse outro átomo de carbono, onde estava inicialmente o grupo metila. E aí, nós vamos ter a formação de um carbocátion terciário. Uma vez que esse carbocátion se formou, o que vai acontecer? Nós vamos ter a aproximação da molécula de água e, consequentemente, a eliminação de um dos átomos de hidrogênio presente aqui nessa estrutura. Então, o carbono que apresenta a menor quantidade de hidrogênio seria esse aqui, onde eu estou marcando com o mouse. Então, retiraria um hidrogênio daqui e a dupla iria se formar entre esses dois átomos de carbono, ok? Então, essa estrutura que eu estou representando é a estrutura em bastão, que nós chamamos de átomos, a estrutura semi-oculta. Nós só representamos o esqueleto da cadeia carbônica. Os hidrogênios não são representados nessa maneira como eu estou representando. Então, nós temos que entender que aqui, esse carbono, que não está com o carbocátion, onde houve a migração do grupo metila, esse carbono tem um átomo de hidrogênio, esse átomo de hidrogênio vai ser eliminado e aí nós formamos a espécie H3O+. E a dupla ligação se forma entre esses dois átomos de carbono, formando o 1,2 de metilciclohexeno.